Neste domingo, no Templo Matriz do nosso setor, vários jovens e adolescentes participaram da primeira etapa do vestibular bíblico 2022. A Carta aos Hebreus foi a base para a elaboração das questões. No final do evento, algumas pessoas falaram para nós qual a importância de participar de um momento como este. Primeiro que a importância que nos leva a ler a Bíblia, e a Bíblia é primordial para a vida cristã. E segundo que todo aquele que estuda precisa ser avaliado, não é todo aquele que lê que simplesmente vai conhecer a Bíblia. Então é muito importante a prova também para que a gente possa conhecer aquilo que nós aprendemos. É muito importante para nós jovens, para nos aprofundarmos na Palavra do Senhor e ter um crescimento espiritual. Então eu estou muito grata a Deus e creio que isso terá uma grande importância para a minha vida. Eu pude aprender mais da Palavra de Deus e também é uma forma de a gente se aproximar, de chegar-se a Deus por meio da Palavra e também por meio da oração. Para nós é uma alegria imensa, porque é uma experiência que na juventude é precisa. Creio que complementa muito, além do conhecimento bíblico, também há umas premiações que é um incentivo para a nossa cidade. Nós iremos calibrar o que a gente aprendeu em comunhão com todos. O setor todo se reuniu em vários estudos, em congregações diferentes, para estudar o livro de Hebreus. Uma carta diferente, com assuntos que são bem relevantes para a nossa vida. E queremos desde já agradecer a Deus, a liderança da igreja, o pastor, a supervisão, por mais uma iniciativa muito boa para a juventude da igreja. Então que a gente possa fazer cada ano essa Palavra do vestibular, para que a gente possa se aproximar mais do nosso Criador. Foi importante para mim também, porque eu me aprofundei mais na Carta aos Hebreus e também aprendi muita coisa ao longo do tempo com Jesus. Quando estudamos a Carta aos Hebreus, os estudos foram maravilhosos. Já agradecer aqui aos preleitores que foram enviados pelo nosso pastor-presidente, na pessoa do nosso pastor Aldir. Nós já queremos aqui agradecer ao nosso pastor-presidente com esse olhar para a mocidade da Casa do Senhor. O nosso pastor-presidente trazendo sempre aqui no setor, todos os anos, o vestibular bíblico. Tem sido muito proveitoso para todos aqueles que participam. Está aqui o nosso irmão Felipe, que está aqui participando, filmando. Participou quase que de todos os vestibulares e sabe do que eu estou falando. Muitos obreiros foram formados no decorrer desses vestibulares. É um incentivo para a leitura da Bíblia Sagrada. E a expectativa agora é para a segunda etapa. Os livros que vamos estudar agora, a primeira e a segunda Pedro, creio que será de muito proveito para aqueles que estão participando. A prova foi muito fácil e creio que todos aqueles que fizeram vão passar para a segunda etapa. E agora a expectativa fica para a próxima etapa. Deus abençoe a todos. E agora a mocidade já se prepara para a segunda etapa, que tem como tema a primeira e a segunda epístola de Pedro. E agora a mocidade já se prepara para a segunda e a segunda epístola de Pedro.